Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Nós estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar essa linda trufa para vocês com essa raposinha fofíssima em cima. Vocês podem estar optando por botar flores ou não, pode estar botando florzinha, folhagem. No final do vídeo a gente vai conversando sobre isso, mas é um doce lindo que, olha só, com técnicas fáceis você pode estar reproduzindo. Então, meu nome é Daniela Alvarenka e vamos para mais esse doce. Então vamos lá, nós vamos estar fazendo uma raposinha para colocar no nosso doce. Eu passo essa raposa de uma forma bem simples. Consigo fazer de outra forma, mas o rostinho fica mais complicado, mais modelado. Desse jeito é que eu acho que é mais fácil para qualquer um reproduzir. Ela fica bem bonitinha, eu gosto, então vou estar passando para vocês. Aqui tem oito gramas, essa pasta aqui é uma pasta laranja e eu botei um pouquinho do laranja retrô. Pouca coisa, só para dar uma fechada. Oito gramas, vou fazer uma bolinha. Vou pressionar para tirar todas as marcações. A minha pasta já está com CMC, porque já era uma pasta que eu tinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma achatada, eu vou limpar essa parte aqui e marcar, mas eu não vou marcar muito. Aí, eu vou vir aqui, vou beliscar de um lado e vou beliscar levemente do outro lado e vou ajeitar. Não vai ficar igual ao do guaxinim, mas vai ficar mais pontudinho aqui, levemente pontudinho. Já mostro para vocês, só deixa eu ajeitar aqui. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Levemente marcado aqui e levemente puxado dos lados. Aí, o que eu faço? Em vez de eu fazer a parte da raposa de branco, vocês podem estar fazendo de branco. Eu gosto de pegar um pedacinho da pasta que eu estou usando do laranja, bem pouquinho e botar no branco. Para dar uma quebrada, para não ficar branco, branco. Mas vocês podem estar fazendo de branco, a maioria faz de branco, mas isso é opcional. Eu vou abrir essa pasta, não muito grossa, nem muito fina. Como vocês já sabem, eu gosto de passar um pouquinho de maisena. Eu acho que ajuda a deixar a pasta mais sequinha e ajuda a gente a abrir melhor. Eu vou estar cortando duas gotas dessas. Deixa eu medir para vocês aqui. Tem 2,5 cm. E aqui tem 1,5 cm. Tá? Se vocês não tiverem essa gota, vocês fazem um moldezinho no papel. Já sabem que é 2,5 cm por 1,5 cm. Ou pode fazer uma coxinha e achatar também. Mas assim é mais rápido. Eu não vou tirar a rebarba agora, porque vocês vão entender o que eu vou fazer. Eu vou botar uma de frente para a outra e vou unir aqui. Ó. Agora eu vou virar. Vou virar. Eu vou vir com um círculo. Esse círculo aqui tem... 3,5 cm. Eu vou ter que virar para mim. Mas depois eu mostro em vocês, só para não ficar torto. E eu vou cortar. Ó. É pouca coisa. Só vou acertar para ficar redondo embaixo. Esse aqui ficou maior. Eu vou acertar. Para ficar bem igual. Percebe que tá bem parecido os dois lados? Ah, tem rebarba aqui. Tudo bem. A gente já vai tirar a rebarba. Eu vou passar um pouco de colinha aqui. Somente aqui. Eu vou posicionar isso aqui. Olha só como o charme fica bonitinho, né? É uma forma bem básica de fazer. Mas tem o seu charme. Ó. Aí você ajeita. Aqui. Eu já vou marcar o olhinho. Minha esteca quebrou, gente. Faz parte, né? Eu gosto tanto dela. A outra já tá toda emendada com Durapox. E a nova que eu comprei que quebrei também. Agora eu vou virar ele ao contrário. E vou tirar essa ponta. Vou mostrar para vocês. Ó. Ficou meio retinho. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui eu vou fazer um zig-zag. Olha. Tá vendo? É muito fácil, gente. Só. E acho que essa forma é bem mais prática de fazer. Antes eu fazia de outro jeito. Botava a parte do meizinho até aqui. Mas aí demorava muito. Depois que eu comecei a fazer assim. Eu me encontrei. Vou pegar a pasta preta. Vou preencher a cavidade do olho toda de preto. Aí faz a bolinha para ficar bem certinha. Não deixa ela estufada não. Tá? Ó. Ver se tá do mesmo tamanho. Essa aqui parece que tá um pouquinho maior. Vou tirar. E vou acertar. A gente não vai deixar. Pronto. Agora acho que ficou bem melhor. Eu vou pegar uma bolinha um pouquinho maior. Vou passar a colinha aqui nesse meio. Vou fazer uma leve... E vou pôr aqui. A gente acerta. E olha isso. Que coisa bonitinha. Agora a gente vai fazer as orelhinhas. Tá bom? Então eu pesei 0.03 gramas. Duas bolinhas. Vamos ver se vai ficar grande. Porque menos que isso eu não consigo pesar. Então se ficar grande. A gente vai ter que dar uma cortada. Mas você já sabe que eu parti de uma bolinha de 0.03. Coxinha, coxinha. Aquela mesma esteca que eu uso sempre. Eu vou marcar o meio. Os processos meio que se repetem, né? E o meio. Ó. Ficou um orelhão? Ficou. Mas aí a gente vem e dá uma diminuída. Então você parte de uma bolinha na medida que eu te passei. Se você achar que tá grande, você acerta ela. Eu gosto de marcar aqui mais ou menos onde eu vou pôr. Porque eu sou danada pra pôr as orelhas tortas. Ó. Assim eu acho que me ajuda. Vou passar colinha. Colinha é água e CMC. Bota o pozinho de CMC na água. E deixa diluir. Que vira a nossa colinha. Então gente, se você tá gostando aí do nosso canal, não se esqueça de deixar seu like. Compartilhar o nosso vídeo. Se tiver alguma dúvida no decorrer do vídeo, você pode deixar aí embaixo. Olha que bonitinha. Já dá um apliquezinho de trufa. Já dá pra botar no pão de mel. Né? A cabecinha você já pode fazer outras coisas. Agora a gente vai fazer o corpinho. Pra... Pro corpinho, a gente vai usar 6 gramas. Então, nós vamos fazer uma bolinha. Pressionando bem pra tirar as marcações. E vamos fazer uma coxinha. Uma coxinha mais alongada. Vou passar na base e vou rodar desse jeito. Né? E vou achatar aqui. E aí a gente vai ajeitando. Que a minha fica um pouquinho topa. O que que eu vou fazer agora? Eu posso vir aqui e cortar uma gotinha. Ou você pode simplesmente fazer uma coxinha. Na mão mesmo. E alongar. E achatar bem. Tá? Mas eu vou... Já toco o cortador aqui. Já vou fazer com ele mesmo. Que é o mesmo que eu já usei no rostinho. E vou pôr aqui. A gente tira as rebarbas. Acerta as viradinhas. E ficou assim. Tá bom? Agora a gente vai fazer o rabo. O rabo eu vou usar 3 gramas. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer igual um kibe. Bem alongado. Vou fazer uma bolinha. Aí vou vindo. Vou rolar pra esse lado. Com essa parte da mão. Vou rolar pra esse lado. Só que ela tem uma pontinha. De outra cor. No rabinho. Então eu vou pegar uma bolinha. Vou fazer uma coxinha. Uma bolinha de mais ou menos. 0.3. O tamanho da orelhinha. Um pouquinho maior. Eu vou pegar. Eu vou abrir. Vou dar uma afinada. E eu já vou cortar. Eu não peguei a tesoura. Vou tentar cortar. Por que? Pra poder. Na hora de encaixar ali. Ficar mais fácil. Vocês vão entender. Vou cortando. Ó. Vai ficar assim. A tesoura é bem mais fácil. Mas eu não peguei a tesoura. E a minha tesoura é bem pequenininha. Também quebrou. Eu tenho que comprar outra. E aí eu vou encaixar aqui. Ó. E eu vou ajustar. Você pode vir com o pincel. Você pode. Fazer. Enrolar na mão. Ó. Você vai unir isso aqui. Tá vendo? E vai deixar do jeito que você quer. Ó. Viu? Pra entender. O que a gente vai fazer agora? Essa é a parte de trás. Você vai escolher se a cauda vai virar pra cá. Ou pra cá. Vou botar do lado de cá. Então. Vou vir aqui. Vou passar a colinha nela. Aqui. Vou pressionar ela aqui atrás. Ó. Vou trazer ela pra frente. E vou virar aqui. Deu pra entender? Ó. Vai ficar assim. Já tá lindinha, né? O que que eu vou fazer? Ela precisa entrar na trufa que a gente vai finalizar. Então. Eu vou. Ela tá descolando aqui. Passar mais colinha. Vou botar ela aqui. Vou botar um palito. Entrar girando com esse palito. E vou cortar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou botar o pontinho de luz aqui. Na nossa raposa. Eu uso corante. Branco diluído com álcool de cereal. E eu vou fazer um pontinho pequenininho. Com a ponta do palito mesmo. Ó. Se vocês quiserem. Vocês podem também tá fazendo uma bochechinha. O que eu tenho aqui. É corante. Pó veludado vermelho. Com maisena. Pra ficar bem clarinho. E aí. Você tira o excesso. E. Bota uma bochechinha. Já fica bem bonitinha, né? Eu vou pegar o palito. Vou marcar aqui. Porque ela tá muito fresquinha. Só pra mim não danificar ela na hora de entrar ali. Vou passar a colinha aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha. Tá vendo? Que bonitinha que ficou. Agora a gente vai finalizar a nossa trufa. O que que eu fiz aqui. Pra adiantar. Eu peguei uma base. Aquelas bases de doce. Base laminada de doce. E encapei com verde. Eu peguei uma trufa. Da forma. É. 42. Se eu não me engano. Mas eu confirmo. E boto aqui na descrição. O que que eu vou fazer agora. Eu vou passar a colinha. Nessa parte. Vou dar uma melecadinha de colinha. Só onde eu botei pasta americana. Eu costumo fazer isso aqui. Com chocolate. Eu pego o chocolate verde. Tingido de verde. Chocolate. Cobertura fracionada branca. Tingida de verde. E. Passo aqui. Quando começa a escorrer. Eu venho aqui. No nosso biscoito. Isso aqui é biscoito. De maisena. Ou bulate de maisena. Como vocês chamam aí. É. Triturada. E tingida. De verde folha. E. Vou mergulhar assim. Eu geralmente faço de chocolate. Mas eu trouxe essa opção na pasta. Para vocês verem também. Que dá certo. E agora. Eu vou passar aqui. Ó. Colinha. E eu vou botar. Porque eu fiz no vídeo hoje. Porque o outro eu fiz fora do vídeo. Então. Teve algumas dúvidas. Então. Tô mostrando. Pode ser feito com chocolate? Pode. Ó. E eu vou fazer. Aqui tudo. Vai ficar assim. Ó. Se você gostar do pozinho mais fininho. Você faz com o pozinho mais fininho. Outra forma de fazer. Eu já expliquei no outro vídeo também. Você pode estar tingindo o coco ralado. E fazendo isso aqui. Mas olha só. Dá um visual super legal. Você ainda tá vendo o brilho da colinha. Mas essa colinha vai secar. E. Vai ficar tudo no lugar. O que que eu fiz aqui? Eu já expliquei também. No vídeo. O outro eu pintei de laranja. Esse. Como a gente já fez. A raposinha laranja. Eu pintei ele de. Vermelho. Pra não ficar tudo laranja. Poderia ser feito. Pintado de rosinha também. Mas olha como que o vermelho. Vai dar um destaque aqui. Eu vou colar ele aqui embaixo. O nosso bichinho em cima. Ó. Eu vou passar um pouquinho de chocolate. Eu vou colar com chocolate. Porque eu preciso mostrar pra vocês. Se eu colar com colinha. Não vai ficar. Eu vou colar aqui. Mais ou menos. Vai ficar assim. Então pessoal. Se vocês estão gostando aí. Do nosso. Doce tema bosque. Já me conta aí. E a gente já. Tá nas últimas semanas do nosso tema. A gente já vai partir pra outro tema. E eu vou colar ele com chocolate. Ou ela com chocolate também. Só pra. Não desmontar. Porque ela tá muito. Tá úmida ainda né. Eu acabei de fazer com vocês. Esse eu não adiantei. Então ela tá toda úmida. E vou colar aqui em cima. O que que eu poderia tá fazendo aqui? Eu poderia tá. Botando umas florzinhas. Olha. Poderia botar florzinhas. Se fosse de menina. Poderia botar uma florzinha aqui. Fazer aquele arco de flores aqui. Com folhinha. Eu poderia tá botando mais cogumelo. Uma folhagem saindo daqui. Folhas. Flores aramada. Tudo que você vai acrescentando. Agrega valor no seu produto. Então. Você. Vai definir. O seu público. Se você tem um público. Que paga pelo seu serviço. Você pode tá agregando mais valor. Botando mais coisas. Mas se você tem um público. Que ainda. É. Vamos dizer. Ainda não. Não. Não investe muito nessa parte de doce. Aí fica a seu critério. Então. Esse foi o nosso vídeo. Bem simples. Bem fácil. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem. Gente. Não deixa de reproduzir. Tirar foto. Botar no Instagram de vocês. Pra que vocês possam tá. Também. Tendo bastante pedido. Então. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau.